O Municipal Clube de Acari está passando por uma reforma significativa. Camarins, banheiros, palco e piso estão sendo reformados com recursos financeiros provenientes da própria administração municipal. A expectativa é que com a conclusão da obra, o clube possa oferecer um local de alta qualidade para eventos, tanto públicos quanto privados. A gente espera entregar a obra o mais rápido possível, visto que a gente sabe que um prédio com muitos anos que não foi feito, uma reforma ampla, sempre vai aparecendo alguma coisa ou outra, um detalhe ou outro, e isso está sendo feito em reparos. Inclusive aqui no palco novo, a gente já identifica no piso do palco, vai ser necessário dar uma olhada, dar uma consertada. Nas paredes, aqui também estão sendo feitos pequenos reparos. Então, logo logo, a gente espera o mais rápido possível poder estar entregando à comunidade esse empreendimento que é um esforço da gestão municipal, da direção do Municipal Clube, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo. É enorme para que esse serviço venha a acontecer e agora a gente espera celeridade para entregar a comunidade o mais rápido possível.